E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de configuração de tonagem no Forza Horizon 4 e hoje eu resolvi fazer a configuração de tonagem do meu Aston Martin Vantage 2018 quem tem esse carro sabe que ele não é competitivo porque ele não tem muita velocidade final então eu fiz a melhor configuração de tonagem possível pra gente aproveitar ele em alguns circuitos pra gente não deixar esse carro parado na garagem lembrando que se você quiser testar a minha configuração de tonagem, ela já está compartilhada se você não sabe a minha gamertag, eu vou deixar na descrição do vídeo pra você dar uma olhada depois e se você apoia essa série, é importante que você deixe um like aí e mande um salve pra mim nos comentários no final desse vídeo e escreva Forza Horizon 4 pra dar aquela força Primeiro evento, corrida de velocidade, não é o ambiente assim que eu gostaria de trazer ele principalmente porque aqui tem muita galera que anda bem, tem Ford GT, tem EB-110 Honda NSX 92, é assim, na reta esse carro aqui, se o pessoal acompanhar, ele não consegue segurar porque esse carro aqui, tem esse carro, tem o Mustang S5 também que eu estava fazendo são carros assim que nem o COD disse, você faz uma configuração pra eles pra no máximo dar 320 e aproveitar a aceleração, como você viu ali a manobra dele, olha o Ford GT, a diferença de aceleração é absurda, então o esquema desse carro aqui é aproveitar ele nas curvas e não deixar parado na garagem, né, porque é um carro bonito, um carro assim que dá até dó de deixar parado na garagem então o seguinte, eu peguei o melhor motor pra ele, eu acredito que eu pus um V10, eu pus tanto motor nesse carro aqui pus V10, V12, motor original e a aerofólio eu não quis colocar, mas é que o aerofólio ficou legal com esse carro aqui mas ele já não tem muita final, se eu colocar o aerofólio aí que ele não vai ter final nenhum vai ser um carro 100% pra circuito o Leo, acho que ele tá aqui na frente, eu acho que ele não tá com a configuração de tonagem minha porque ele não tá conseguindo se afastar, o Ford GT já era pra ele tá bem longe, né e nas curvas o Ford GT dele, estranho, não tá conseguindo fazer bem as curvas meu carro tá empurrando, vou ter que dar uma de Vestapen aqui e mergulhar na curva pra, olha aí mas se, com certeza, se o Ford GT dele for bom, ele busca, sem dúvida nenhuma às vezes a gente, quando você tá correndo e você vê que o carro do cara não tá dando bem nas curvas aí você vai ter que dar uma de Vestapen e, tipo assim, abrir um espaço peraí que eu quero entrar aí na curva e entrar junto e ir embora principalmente essa pista aqui, que é esse primeiro momento aqui dela você tá vendo que tem bastante curva aí é o ponto positivo desse carro aqui ele consegue fazer curvas de alta velocidade tranquilo pode acelerar, entrar na curva, ele tem uma força G muito boa eu já falei da força G, se você olhar nos parâmetros tem ele, eu acredito que esse aqui é 1.27, 1.30, de 90 e 1.40, alguma coisa, em 160 km então não tem necessidade de colocar a aerodinâmica porque o carro já é grudado o restante a gente investe em velocidade que é uma coisa que a Aston Martin ou tem um Vanquist, né, o Aston Martin Vanquist que é um carro bom, só que é pesado tem o outro modelo, o Vantage, o 2000, acho que é 2017 que tem manobra demais, o carro tem 9 de manobra não tem necessidade olha a velocidade final desse carro não chega a 320 corrida de circuito, eu acredito que esse carro tem um desempenho bom nessas condições porque ele não tem muita velocidade final então eu foquei mais a questão da aceleração o Vertex está aqui a Prince está ali com o Ascari tem um Ford GT40, a Hashtag 2 ali em primeiro lugar o Anderson está ali largando em décimo cara, gente boa pra caramba anda muito uma coisa que eu percebi aqui no Horizon e assim eu acho que atrapalha muito a questão da competitividade aqui no jogo é que, olha só o Ford GT40 está morrendo ali eu fiquei sabendo que é um bom carro pra circuito, né agora pra velocidade eu acho que não porque eu não vejo esse carro no modo rivais eu vejo mais o Ford GT 2005 uma coisa que eu percebi no Horizon que assim é algo que tira o Horizon deixa muito acima do nível de jogo de arcade é a questão da configuração de tunagem eu acredito que o Horizon por ser um jogo arcade talvez muita gente não vai concordar mas eu acredito que ele deveria ser que nem o Forza Horizon 1 que é um jogo onde você coloca as peças mas você não faz ajuste fino no carro porque aqui no Horizon as peças que você coloca no carro ela tipo assim você pode colocar as melhores peças possível se um cara que tem mais experiência em configuração de tunagem vai lá e faz um acerto no carro você não vai conseguir ganhar desse cara mesmo que você tenha as melhores peças no carro isso faz uma diferença absurda aqui no Horizon não é pouca diferença que faz a configuração de tunagem depois que eu comecei a ter uma certa experiência jogando com o FRE COD com o Vertex com o Anderson todo mundo a galera toda sempre tem alguém que você puxa alguma informação aqui e ali você vai vendo que nossa os meus carros do começo do jogo até agora deu um salto de desempenho absurdo e isso isso só na configuração de tunagem então acho que o ponto principal é esse mais uma corrida de circuito a próxima vai ser Colossus então a próxima corrida vai ser a última tá cheio tá cheio de MC 12C cara eu tô chamando a McLaren 12C de MC12 meu Deus do céu tem o Honda NSX aqui do Lau o cara é bravo se eu conseguir passar ele eu vou segurar ele mesmo porque mano ele tá vendo que nós tá correndo aqui com o carro casual o Vertex tá com o Nissan GTR e pelo amor de Deus o Nero tá ali meu Deus o Nero é o cara que anda mais o cara que mais anda com o carro casual porque ele é um piloto assim de nível bravo né apesar que o Nero também ele tá com a 12C né que eu tô chamando de MC12 tem o nosso dia inteiro é olha só o Lau tá olha aí ó vou segurar meu filho você não vai vou segurar a porta aqui ele vai ter que dar uma de Vestapen pra me passar vai ter que mergulhar na curva só que como meu carro é bom de curva né eu vou segurar você olha só aqui no menino tava me perguntando dicas de de segurar de uma forma limpa de segurar de uma forma limpa o que que você faz dá o lado sujo pro cara por exemplo a curva ali ó é pra esquerda eu fico tipo assim eu dou o lado de fora pra ele eu dou o lado da direita pra ele se ele quiser se vira que nem aqui também ó prioriza a tangência se ele quiser ir ele vai por fora como meu carro tem muita manobra meu carro consegue fazer a curva fechadinha e ainda sair acelerando então minha amiga eu tô de boa nesse caso cara eu tava falando antes sobre configurações de tunagem é eu acho que a questão da configuração de tunagem que pouca gente sabe fazer e o problema não é só aqui na nossa comunidade não o problema é gigantesco tanto é que a gente vê ou a gente vê pouca gente no lobby público geralmente eu tô correndo mais com os meus amigos por isso que o Lau não me matou porque ele me conhece ele tá doido pra mergulhar mas não tá achando espaço eu vou fechar a porta minha amiga o esquema é fechar a porta se o cara tá do seu lado não adianta você pegar e dar uma porrada no cara e jogar pra fora aí já é né aí já sacaneou mas ele pode muito bem mergulhar e tentar dividir a curva comigo só que ele não vai não vai fazer eu perder o cheque né e última volta o Nero tá na cola dele porque o Nero tá com a 12 C olha só é voltando eu sempre mudo de assunto o Forza Horizon é tá essa questão o Horizon eu não sei se tinha isso no 3 mas o Forza Horizon 4 a configuração de tunagem faz muita diferença muita gente tá tá por eu acho que tá indo pra lobby de drift pode ser que tá indo pra lobby de drift ou talvez o problema é que o multijogador do Horizon talvez eu vou fazer um vídeo de como entrar no modo online porque o multijogador do Horizon tem tanta opção tem modo drift tem corrida de passeio livre tem cross country corrida de rua rally tem tanta coisa que eu acho que o pessoal tá se dispersando na Horizon é maravilhoso você fica o dia inteiro procurando corrida de circuito aí você não acha e de repente cai Colossus e eu com carro que mal dá 320 não e tem Ford GT McLaren só carro bravo aqui então meu amigo nas curvas tem que entrar igual louco e outra tá chovendo ainda que maravilha hein olha essa McLaren o cara colocou aerofólio não fica boa não fica boa o COD já testou só se fosse se você quer fazer elas full é circuito só pra circuito aí você pode colocar aerofólio nela caso contrário não uma coisa que eu vou deixar pra comentar agora que é a última corrida que eu vou fazer porque Colossus é muito grande é um problema que eu havia comentado no outro vídeo lembrando que é importante que você deixe um like aí deixe um comentário no final do vídeo aí pra dar aquela relevância no Horizon pra gente continuar essas séries de corridas no modo online pra incentivar a galera e tem que incentivar mesmo porque olha só eu eu tava eu resolvi trazer essa série de configurações de tonagem porque eu comecei a aprender e pesquisar mais sobre o Horizon o Horizon tem muita coisa que ela foge da teoria normal então eu vou trazer as séries de vídeo que não é pouca coisa tá até tinha comentado antes mas assim eu tô fazendo configuração de tonagem eu fiz o o Mustang S5 atualizei a configuração de tonagem do Golf aí você vai pro modo online procurar corrida é três pessoas duas pessoas quatro, cinco quando tem doze aí cai corrida na neve o pessoal sai fora é eu já havia comentado isso antes ou seja é eu faço você faz uma configuração de tonagem você vai testar no modo online aí é não tem ninguém correndo porque eu eu pra mim testar testar configuração de tonagem com cinco pessoas pra mim mesmo que tenha é pilotos bons que a gente acha tem tem muitos pilotos inclusive o piloto da x96 que tá correndo aqui ele é muito bom ele anda bem por isso que eu tô correndo eu tô sendo o mais rápido possível aqui nas curvas porque ele tá de Ford GT com certeza vai buscar eu acredito que ele tá de Ford GT então é o Horizon é um jogo assim que é excelente jogabilidade é top gráfico é top é a questão da configuração de tonagem é deixa o jogo assim num nível é desleal seria a palavra não justo né vamos falar assim porque é um é um jogo que ele tá na categoria de arcade e um jogo arcade é um jogo que ele tem que ser fácil e o Forza Horizon não é fácil nunca se você comparar com Need for Speed o The Crew que muita gente sai daqui pra ir pra lá só que você chega lá é uma física horrível é horrível eu ganhei eu ganhei o é The Crew ou The Crew sei lá Need for Speed também eu ganhei não gostei ganhei foi lá ganhei o jogo dá seu feedback não gostei se você gostou show de bola cara eu acho o Need for Speed lindo tudo mais o The Crew também mas na hora que você pega pra jogar fiz joga joga um mês que nem o Bruno Venom que que tava jogando comprou o Need for Speed na promoção e jogou um mês inteirinho aí vem jogar o Forza Horizon vai jogar um Fórmula 1 vai jogar um Forza Motorsport pra você ver na primeira curva você vai parar lá na arquibancada porque a física deles é é totalmente diferente de um de uma física no mínimo se fosse a física do Need for Speed 1 ou Underground beleza são jogos que eu a gente joga a gente é teimoso e joga porque Need for Speed tem uma história ele tem tem diferencial então a gente joga de teimoso mas depois que a gente volta pra um Forza Horizon até a gente se acostumar aí complica é volta naquele assunto o Horizon tá difícil achar pessoas jogando no modo online tá muito difícil é é em questão de a gente perde muito tempo procurando é é pessoas no modo online pra gente testar o carro quando cai neve o pessoal sai fora se cai um pinguim de chuva nessas condições eu não sei nem como o pessoal tá correndo aqui é tá complicado eu eu já tem que bolar outro tipo de série pra testar as configurações de tonagem porque mano eu eu tô o dia inteiro pra testar um um Golf e um Ford Mustang e não tem ninguém beleza vamos discutir esse assunto depois reta final espero que tenha gostado até o próximo vídeo tchau 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 tchau